Os terroristas vão lá e matam e estouram as pessoas, que isso tudo é muito inocente, é só um extremismo. Basta você perceber que qualquer realidade que você, por um descuido, não vou falar que é por maldade, não declara os seus impostos, você cai na malha fina aqui no Brasil, não é verdade? Não encontram você pelo seu CPF? Como é que esses caras movimentam milhões, bilhões de dólares e ninguém consegue bloquear isso? Será que a gente é tão tapado de não perceber que existe uma articulação? Como é que eles se bloqueiam o meu CPF? Não vão bloquear milhões que são movimentados em bancos, usados para o terrorismo? A gente tem que entender um pouco a articulação. E aí, meus amados, agora nós tivemos lá aquele atentado terrível lá na França, que todo mundo se comoveu, mataram aquelas pessoas. Mas a tendência é a proposta de uma polícia mundial que tenha liberdade para combater o terrorismo, que ela não precisa seguir as leis das nações. A tendência é essa, com uma desculpa de proteger, com uma desculpa de proteger as nações, de acabar com o terrorismo, mas eles vão entrar dentro das nossas casas livremente, nas nossas contas, nas nossas contas de celular. Se você for olhar aí o Wikileaks, como é que é o Wikileaks? Do Snowden, você vai ver como que age a espionagem, como que ninguém está escondido de nada, está tudo aí. As claras, seja pessoalmente, seja a nível de governos. Vai vir promovendo o bem. Talvez um grande ecologista, pacifista, como diz Soloveve, no livro que ele fala do anticristo, um livro de literatura, mas muito inspirado. Um ecologista, um pacifista, um ecumenista, ele vai juntar as religiões. Vai fazer um concílio, isso é lá no livro de literatura, tá? Vai fazer um concílio ecumênico, vai propor que se renunciem os pontos que divergem para propor uma religião única, uma religião sem dogma, uma religião sem obrigação. Nós precisamos estar atentos. E hoje, o espírito do anticristo age da mesma maneira. Meus irmãos, olhem, escutem o que o padre está dizendo. Antíoco fez, lá em Jerusalém, ginásio para o esporte, shows, com concertos ali, para distrair o povo, para doutrinar o povo. Nós estamos, meus irmãos, experimentando a mesma coisa. Veja como hoje os jovens, veja hoje como nós somos doutrinados no culto do corpo. Quantas horas se gasta malhando, quantas horas se gasta rezando, lendo a palavra? Tem tempo para tudo. Mas vai roubando de nós. Não é, eu volto a dizer, eu não estou criticando a prática de esporte. Pelo contrário, eu só quero fazer um comparativo. Quanto tempo nós gastamos com Deus, na oração, na leitura da palavra, no conhecimento da doutrina, e quanto tempo nós gastamos com o corpo? Está de acordo? Está? Quanto tempo nós gastamos? Olha o culto do prazer, que é disseminado em todos os cantos, em todos os canais. Tudo hoje é uma erotização. A música está erotizada, claro, não generalizando tudo, mas a maioria daquilo que a galera mais gosta é erotizado. Veja as danças, a maneira de mexer o corpo. Um culto ao prazer. Disseminado pelos filmes, pelas novelas, por essas músicas, por esses shows. A maledicência, a impureza, a luxúria, as paixões. E nós vamos vendo aumentar a mornidão, a mediocridade. Nós vamos vendo a mundaneidade se espalhando e se infiltrando no nosso meio. Um bando de cristãos mundanos, que vivem mais as coisas do mundo do que as obras de Deus. Nossa, mas eu estou na Canção Nova, Padre Roger. Olha eu aqui. Esse fim de semana e o resto do ano. Não estou dizendo que você tem que estar aqui na Canção Nova o resto do ano. Mas se você parar no dia 31 de dezembro, para fazer um cálculo de quantas horas você deu para Deus nesses 365 dias. Talvez você vai ficar estarrecido. Porque foram pouquíssimos momentos que foram dados para Deus. Mas quanto tempo nós demos diante da televisão? Quanto tempo nós paramos diante do WhatsApp? Eu até falava na abertura do acampamento de sexta-feira. Se a gente esperasse a segunda vinda de Jesus como esperou. A volta do WhatsApp, quando ele foi bloqueado. Jesus já tinha voltado há muito tempo. Porque foi um desespero de alma. Não tem WhatsApp. Não tem WhatsApp. Meu Deus. Aí lá coloca lá no Facebook. Veja, é sorrateiro. Rouba o nosso tempo de Deus. Não estou dizendo que é ruim. Eu evangelizo pelas redes sociais. Pela minha página no Facebook. Eu evangelizo pelo Twitter, pelo Instagram. Não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que rouba o tempo de Deus. Algumas pessoas vão se envolvendo tanto. E vão se esvaziando. Mas vão se esvaziando. Para quê? Vão acolhendo o paganismo. Vão achando que tudo é normal. Que tudo é maravilhoso. Que São Paulo já dizia. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas parece que tudo é conveniente. Exatamente porque o anticristo tem trabalhado. Sorrateiramente. Para nos esvaziar. Para fazer com que nós nos tornemos mundanos. E tornando-nos mundanos. Nós acolhamos o projeto. Nossa, se tiver que implantar um chip. E se for essa a marca da besta. Está falando que eu estou colocando o si. Não estou dizendo que é. E se for essa a marca da besta. Não vai vir assim. É a marca da besta. Você vai ter que colocar para comprar e para comer. Não. Vai vir dizendo que vai controlar os seus batimentos cardíacos. Vai vir dizendo que vai controlar a sua diabetes. Vai vir dizendo que vai controlar o seu problema de colesterol. Vai avisar se você vai ter um ABC. E aí você vai lá bonitinho para o hospital esperar o ABC. Vai estar lá todos os seus documentos. E se alguém te sequestrar. O satélite monitora onde você está. Então não vai ter problema. Vai ser uma segurança máxima, meu irmão. Se for o chip. Ele não vai vir dizendo. Ai a marca da besta é o 666. Não. Vai vir propondo coisas muito boas. Porque não pense que o inimigo vai mostrar as claras. Aquilo que ele quer fazer. Não vai. O domínio. A manipulação. Ela acontece de uma maneira sorrateira. Para quê? Aí sim ostensivamente. Como Antioquo Epifanes fez. Depois que ele conseguiu esvaziar a fé. De muitos e muitos judeus. Aí ele começou a agir. Ostensivamente. Ele começou a mandar. Punir aqueles que não aderiam. As ideias pagãs. E ao culto dos ídolos. Ele mandou entrar na casa dos judeus. E pegar a palavra. E queimar. Publicamente a palavra. E aqueles que não aceitavam. Sacrificar-se aos ídolos. Apanhavam. E eram mortos. Ele não veio ostensivamente. Ele veio. Gota a gota. Semeando. Para depois. Impor. Porque o maior número. Já estava dominado. E aquele pequeno resto de resistência. Como nós vamos olhar um Judas Macabeu. Aquele pequeno resto de resistência. Aí. Ele poderia impor. E obrigar. Ao martírio. Aqueles que não aderissem. As ideias. Do anticristo. Isso está. Implícito. Ali. Na figura. Daquele. Homem. Daquele governante. Chamado. Antíoco. Epifanes. Surgiu a resistência. Aí. Eu gosto até muito dessa palavra. Do primeiro Macabeu. No capítulo 3. Versículo. 43. Quando Judas Macabeu. Vai dizer para os seus irmãos. Pergamos da ruína. Ao nosso povo. E combatemos por ele. Por nosso santuário. Porque o santuário. Tinha sido profanado. Pelo rei. O santuário. Tinha sido. Profanado. Pela idolatria. Que o rei. Estava impondo. Sobre Israel. Por que. Que eu estou dizendo isso. Para você. Porque eu te amo. Amor. I love you. Porque eu não quero. Que você se perca. Eu estou dizendo isso. Porque eu estou propondo. Para você rever a sua vida. Rever os conceitos. Que você tem absorvido. E aderido. Gente. A gente vai vendo. A briga que está. Nessa confusão. Política. Se você se posiciona. Com relação a alguma coisa. Pessoas de dentro da igreja. Te atacam. Te atacam. E falam assim. Você está contra. Não sei quem. E eles estão a favor. De ideias pagãs. Porque quando você apoia. Partidos que defendem. O aborto. Que defendem. A união. Entre pessoas. Do mesmo sexo. No mesmo patamar. Do matrimônio. Quando você apoia. Partidos que deve. Você está apoiando. Do paganismo. E não percebeu. Não. Mas é. Faz o bem. Olha. Os pobres. E não sei o que lá. Você não percebeu. Que está dominada. A sua mente. Que o anticristo. Conseguiu enfiar. Na sua mente. Uma ideologia. E você. Vive. Da ideologia. E nega. A palavra de Deus. Em nome. De um politicamente. Correto. Em nome. De não sei o que. De sei lá quem. Não é em nome. De politicamente. Correto. De sei lá o que. Não. É no nome. Do diabo mesmo. Deixa eu falar. Claramente. A medida. Que você. É contra. A vida. Que você. É contra. O matrimônio. Instituído por Deus. Que você. Aceita. O domínio. Do estado. Dentro da sua casa. Na educação. Dos seus filhos. Você está do lado. De quem. Meu querido. De Deus. Ah. Não é mesmo. Falei forte. Para ver. Se desentope. O seu ouvido. De vez em quando. Precisa. Não é? Porque a gente está entupido. Da ideologia. Do anticristo. E quanto mais. Isso. Se espalhar. Ele vai. Vir. E vai. Ostensivamente. Obrigar. Aqueles que querem ser fiéis. A. Obedecer. A obedecer. Quando nós falamos de alguma coisa. Denunciamos algum pecado. Nós somos passíveis de processo. Agora. Quando. Eles falam de nós. Nos. Humilham. Então. É liberdade de expressão. Para nós. Nunca tem. Liberdade de expressão. Para nós tem processo. Tem ondes. Aí. Financiados. Com o nosso dinheiro. Para ficar vigiando. Para processar. É. Mas é a estrutura. Montada. Pelo anticristo. E muitos de nós. Estamos dentro dela. E precisamos sair. E precisamos. E precisamos abandonar. Essa estrutura. Porque a igreja. Diz o catecismo. Vai passar por uma aprovação final. Que vai abalar a fé de muitos crentes. Aqueles que não estiverem firmes na fé. Firmes na doutrina. Firmes na moral. Vivendo uma vida de retidão. Buscando a comunhão com Deus. Esses serão abalados. E muitos abandonarão a fé. Como diz o catecismo. A perseguição. Que acompanha a peregrinação da igreja na terra. Desvendará o mistério da iniquidade. Sobre a forma de uma impostura religiosa. Que há de trazer aos homens. Veja. Eu só traduzi para vocês. Mas o catecismo está dizendo. Há de trazer aos homens. Uma solução aparente. Para os seus problemas. E como ele vai trazer. A custa da apostasia da verdade. Quando nós abandonamos a verdade. Eu trouxe aqui. Uma. Não sou muito apegado a revelações. Tá. Eu gosto da palavra. Mas eu achei muito interessante. Uma mensagem de Nossa Senhora. Do bom sucesso. Essa. Aparição foi no Equador. No ano de 1594. Escutou qual foi o ano? 1594. Apareceu a Madre Mariana Jesus Torres. E é reconhecida pela igreja. Veja a mensagem. Um pouquinho. Peguei. Só alguns tópicos. A impureza reinará. A impureza reinará. Isso em 1594. Quase não haverá virgens. O matrimônio será atacado. A atmosfera saturada do espírito da impureza. Que a maneira de um mar imundo correrá pelas ruas, praças e logradouros públicos. Quase não haverá mais almas virgens no mundo. A delicada flor da virgindade, tímida e ameaçada, de completa destruição, luzirá de longe. Quanto ao sacramento do matrimônio, que simboliza a união de Cristo com a igreja. Ele será atacado e profanado em toda a extensão da palavra. Em 1594. Nossa Senhora revelou isso. E ela continua. Impor-se-ão leis iníquas. Com o objetivo de extinguir esse sacramento. Gente, ela estava olhando. Os senados, as câmeras. As câmeras. Os movimentos feministas. Gayzistas. Estava? Não. Era a mensagem do céu. Em 1594. Do que nós iríamos experimentar em 2015. E ela continua. O objetivo de extinguir esse sacramento. Facilitando a todos viverem mal. Propagando-se a geração de filhos mal nascidos sem a benção da igreja. Irá decaindo rapidamente o espírito cristão. Irá decaindo rapidamente. Dizia a Virgem Maria. Nessa revelação no Equador. O espírito cristão. Apostasia da fé. E continua o catecismo no número 677. A igreja só entrará na glória do reino. Por meio desta derradeira Páscoa. Em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. A Páscoa. Jesus passou pela paixão. Por ser aprisionado. Julgado. Condenado. A igreja está dizendo. Na sua doutrina. Que ela também. Vai passar por isso nos fins dos tempos. Julgado e condenado. Condenado a morte. Diminuirá tanto. Que parecerá que ela. Terá morrido. Exatamente porque não vai ter mais uma influência. Diretamente na sociedade. Na vida social. Nos governos. Portanto. O reino não se realizará. Por um triunfo histórico da igreja. Segundo um progresso ascendente. Mais uma vitória de Deus. Sobre o desencadeamento último do mal. Que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus. Sobre a revolta do mal. Assumirá a forma do juízo final. E depois do derradeiro abalo sísmico. Deste mundo que passa. Então. Veja só. Nós temos a palavra. E eu busco interpretar a palavra de Deus. No magistério da igreja. E o magistério da igreja. Está interpretando a palavra para mim. Eu não estou fazendo teoria da conspiração. Eu estou interpretando a palavra. Segundo a sã doutrina da igreja. Quem está dizendo isso aqui. É a santa mãe igreja. Vamos pegar um outro cara aí. Desculpe falar assim. Porque eu amo ele demais. Ele é o cara. Chamado Bento XVI. Já ouviu falar? Ele escreveu um livro chamado Fé e Futuro. E ele vai dizer. O futuro da igreja. Ainda hoje. Não pode apoiar-se senão na força daqueles que vivem com raízes profundas. E que vivem a partir da pura plenitude da sua fé. O futuro não se apoiará naqueles que só apoiarão. Prescrevem receitas. O futuro não virá daqueles que apenas se adaptam a cada momento. Os moderninhos aí. Que se adaptam a cada momento. O futuro não se apoiará naqueles que só criticam os outros. Tomando-se a si mesmos como medida infalível. E portanto o futuro também não virá daqueles que escolhe o caminho mais cômodo. Pergunta para você aí. Eu estou escolhendo o caminho mais cômodo? O futuro não virá dos que escolhem o caminho mais cômodo. Aqueles que esquecem a paixão da fé. Consideram falso e ultrapassado. Uma tirania e legalismo. Tudo aquilo que implica exigência. Relativamente ao homem. Tudo o que lhe custa e o obriga a abandonar-se. Afirmamos isso de forma positiva. Também desta vez como sempre. Escuta isso querido. O futuro da igreja será marcado pelos santos. Qual é a pregação do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib? Ou santos, ou nada. O futuro da igreja será marcado pelos santos. Ou seja, pelos homens que percepcionam mais do que as palavras de ordem. Embora se dê o caso de elas serem modernas. São esses homens que vêm mais além do que os outros. Porque a sua vida se abre aos espaços mais amplos. Segura na mão de quem está de seu lado e diga. Nós precisamos ser essa igreja fiel ao seu Senhor. Que não aceita o modernismo. Mas que permanece fiel a Jesus Cristo. Todos os dias. Na perseguição. Nas humilhações. Nas chacotas. Nós precisamos permanecer. Não numa vida cômoda. Mas na oração. Na palavra. Na doutrina. Na fidelidade. Porque é a igreja dos fins dos tempos. Balança a mão dele. A nossa igreja. A igreja dos fins dos tempos. É a igreja dos santos. Daqueles que levam Deus a sério. E a palavra de Deus a sério. Olha para esse irmão e diga. É nós, meu irmão. É nós. Sai do comodismo. Balança a mão dele. Diga. Sai do comodismo. É hora de santidade. De santidade de vida. De experiência com o Espírito. Se você acredita nisso. Aplauda. Aquilo que o Papa está revelando. O Papa é mérito. Veja o que o Papa vai falar da igreja. Uma igreja que celebra o culto da ação em sermões políticos não é uma igreja necessária. Escuta. Uma igreja que celebra o culto e a ação em sermões políticos não é uma igreja necessária. É completamente supérflua. E é por isso que ela vai desaparecer por si mesma. Isso aqui é o último e grande teólogo que nós temos vivo. A igreja que acredita no Deus que se fez homem e que promete a vida para além da morte é essa que permanecerá. A igreja de Jesus Cristo permanecerá. A igreja fiel à cruz. A igreja fiel à palavra. A igreja fiel à ressurreição. Essa igreja permanecerá nos fins dos tempos. De pé. Enfrentando o Espírito do... Não, não precisa ficar de pé não. É a igreja que vai ficar de pé. Mas a igreja viva do Senhor que é você. Então fica de pé. Isso. Nós somos a igreja que permanecerá de pé nos fins dos tempos. Nós permaneceremos de pé nos fins dos tempos. Vivendo a radicalidade. Enfrentando o Espírito do Anticristo. Fieis à palavra e à cruz. Agora dá um sorriso para quem está de celular. Diga nós, meu irmão. Aplauda ele aí. Aplauda aí. Vai sentando de novo. Eu sei que quem te entusiasmou não foi o Padre Roger. Foi o Bento XVI. Terá de se apresentar de modo mais forte do que aqui. Como uma comunidade de voluntariado. Aqui só pode aceder por decisão. Enquanto uma pequena sociedade vai exigir de modo muito mais marcante a iniciativa dos seus membros. Quem são os membros da igreja? Ela vai ser mais exigente ser cristão. Ele está dizendo. Vai exigir um posicionamento e uma iniciativa dos seus membros. Continua. Bento XVI. Mas com todas essas mudanças que se pode presumir. A igreja encontrará aquilo que lhe é essencial de novo. E com toda a determinação no que foi sempre o seu centro. A fé no Deus unitrino. Em Jesus Cristo, filho de Deus feito homem. A assistência do Espírito que perdurará até o fim. Nossa. A assistência do Espírito que perdurará até o fim. Nós seremos assistidos. Lembra da missa ontem? Quem estava na missa ontem? Eu falei sobre o avivamento do tempo final. Vocês estão lembrados? O Espírito Santo vai assistir a igreja até o fim. Lembra que eu citei lá Mateus 11? Quando Jesus vai dizer. Vocês serão levados aos tribunais. Mas não vos preocupeis com o que vocês vão dizer. É o Espírito que falará por meio de vós. Será uma oportunidade de testemunhar a fé. Olha. A igreja. Enquanto os tiranos. Aqueles que eram representantes do anticristo. Matavam os cristãos na igreja primitiva. Enquanto os cristãos lá. No Coliseu em Roma, por exemplo. Ou no Circo Máximo lá. Quando Nero colocava os cristãos ali. Dentro do circo para morrerem. Comido pelas feras. Enquanto os cristãos cantavam louvores. Entoavam hinos de louvores salmos. As conversões aconteciam lá em cima. Nas arquibancadas. Por causa do testemunho deles. Inclusive até notários. Nobres da corte dos reis. Se converteram pelo testemunho do martírio. Porque ali. Eles testemunhavam. Que eles amavam. Jesus Cristo. Acima da própria vida deles. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro. Se perder a vida eterna. O testemunho da própria vida. E Bento 16. Ele continua aqui. A assistência do Espírito. Que perdurará até o fim. Essa igreja. Reconhecerá de novo na fé. Reconhecerá de novo na fé e na pregação. O centro que é verdadeiramente o seu. E voltará a viver os sacramentos como serviço de Deus. E não como problema de organização litúrgica. Continua o Bento. Continua o Bento. Será uma igreja interiorizada. Que não reclamará o seu mandato político. E não cortejará nem a esquerda e nem a direita. Não terá uma vida fácil. Porque este processo de cristalização e clarificação. Custar-lhe-á alguns bons colaboradores. Torná-la a pobre. E fará dela uma igreja dos pequeninos. O processo será tanto mais difícil. Por a igreja ter de eliminar tanto a tacanheia e secretária. Como a bravata daqueles que só querem fazer a sua vontade. Quando Deus tiver desaparecido inteiramente. Da sociedade. Aí é que experimentarão a sua total pobreza. E descobrirão nessa igreja. Nessa pequena comunidade. Desse pequeno resto de crentes fiéis. Aquilo que eles procuravam. E se inteirarão de novo. Da fé. Olha a responsabilidade que nós temos. De sustentar essa fé. Diga comigo. Conta comigo Senhor. Olha eu aqui. Conta comigo Senhor. Conta com a minha perseverança. Conta com a minha fidelidade Senhor. Conta com a minha decisão Senhor. Eu quero fazer parte dessa igreja pobre. Pequenina. Mais fiel. Eu quero fazer parte Senhor. Da igreja dos mártires. Dos fins dos tempos. Dos mártires. Da chacota. Da humilhação. Da provação. Porque muitos sofrem esse martírio. Talvez até dentro da própria casa. Por serem fiéis a Deus. O martírio da humilhação. Ih. Carola. Papa hóstia. Sei o que. Continua. Deus está te treinando por martírio do sangue. Continua fiel. Mas diga. Conta comigo Senhor. Se precisar. Eis-me aqui. Eu só quero ser. Testemunha fiel. De que o evangelho. De que o evangelho. Transforma. De que o evangelho cura. De que o evangelho ressuscita. De que o evangelho faz acontecer. O seu projeto. Eis-me aqui Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero fazer a sua vontade. Lá na carta aos Tessalonicenses. Na segunda carta. Quando Paulo vai dizer. Lá no capítulo 4. De segunda Tessalonicenses. Se anota aí. Quando Paulo vai dizer. Da manifestação do anticristo. Ele vai se remeter. Ao que Daniel fala. Da apostasia. Da impostura religiosa. Que se colocará no lugar de Deus. Que sentará no trono de Deus. Que vai abolir. Alguns alimentos. Que são tomados por ação de graça. E Daniel vai dizer. Lá no capítulo 7. E no capítulo 12. Que se abolirá o sacrifício. E ali. No São Paulo vai dizer. Que o iníquo ainda não se manifestou. Porque tem alguém que o retém. Esse alguém que o retém. É a igreja. É o sacrifício da missa. Esse sacrifício. Que o anticristo. Vai querer abolir. Eu estou trazendo aqui. Uma interpretação. Porque a palavra. Deixa margem. Para essa interpretação. O sacrifício judaico. Já foi abolido. Há muito tempo. Qual o sacrifício. Que ainda perdura. Desde quando Jesus celebrou. A missa. Com os discípulos. E os seus apóstolos. No cenáculo. O nosso sacrifício. Da santa missa. Que não foi interrompido. Mas diz o texto. De Daniel. Que será interrompido. Por três anos e meio. E fala lá. Permanecei firmes. No Senhor. Eu não sei. Se isso vai acontecer. Meus queridos. Eu só estou aqui. Trazendo uma interpretação. Talvez eu esteja. Cometendo um erro. Mas olhando. Para o sacrifício. O sacrifício judaico. Que já foi interrompido. O único sacrifício. Que até agora. Em 2015. Não foi interrompido. É o sacrifício. Da santa missa. E lá vai dizer. Paulo vai dizer. Nessa carta. Aos tessalonicenses. Que. O anticristo. Virá. Fazendo milagres. Prodígios. E sinais falsos. Movido. Pela ação. De satanás. Nós precisamos. Irmãos. Nós precisamos. Irmãs. Estar atentos. Somente isso. Atentos. Vigilantes. E dispostos. Você. Está. Sim ou não? Você está. Quer permanecer. Quer fazer parte da igreja dos santos. Dos tempos finais. Olha. Deus está te levando a sério. Sim. Um cuidado. Lembra que eu falei do anticristo. Gente. Esse cardeal morreu. Há algum tempo atrás. Chamado. Giacomo. Giacomo Biff. Giacomo Biff. Cardeal. Emérito de Bolonha. E ele foi chamado para pregar um retiro espiritual para a cúria romana. Quem é a cúria romana? Os colaboradores do Papa. Junto com o Papa. Em 2008. O Papa Bento XVI. E ele usou esse livro de literatura. Do Soloviev. Que fala do anticristo. E ele disse que ali existia uma advertência profética. E ali diante da cúria romana. Escuta o que ele disse. Chegará o tempo. Quando a cristandade se tenderá a resolver o mistério da salvação. Em uma série de valores de sucesso fácil nos mercados mundanos. Devemos nos guardar desse perigo. Mesmo quando um cristianismo que falasse dos valores largamente compartilhados. Nos fizesse mais aceitáveis nos salões. Nos grupos sociais. E políticos. Nas transmissões televisivas. Não poderíamos nem deveríamos renunciar ao cristianismo de Jesus Cristo. O cristianismo que está centrado no escândalo da cruz. E na realidade pungente da ressurreição do Senhor. O Filho de Deus crucificado e ressuscitado. Único salvador do homem. Não pode ser traduzido em uma série de bons projetos. E de boas inspirações homologáveis. Com a mentalidade mundana dominante. Não há dúvida de que o cristianismo é antes de tudo um advento. Mas também é indubitável que este advento propõe e defende valores inalienáveis. Não se pode por amor ao diálogo. Olha isso aqui gente. Não se pode por amor ao diálogo. Dissolver o fato cristão. Em uma série de valores compartilhados pela maioria. Não se podem menosprezar os verdadeiros valores. Como sendo algo descartável. Um discernimento se faz necessário. Mas se o cristão por amor ao diálogo e as boas relações de vizinhança. Para com todos. Quase sem perceber. Ele vai deixando de lado o fato salvífico na exaltação. Em realização desses fins secundários. E com isso impede a conexão pessoal. Com o Filho de Deus crucificado e ressuscitado. Ele vai pouco a pouco cometendo o pecado da apostasia. Até se colocar definitivamente do lado do anticristo. Vamos dialogar. Vamos abraçar. Vamos fazer. Vamos acolher. Não. Acolher para evangelizar. Para apresentar o Cristo. A salvação. E não acolher simplesmente por um diálogo agradável ao mundo. Não. O cardeal falando ao Papa e à Cúria diz. Essas pessoas vão pouco a pouco. Consumando o pecado da apostasia. Até se colocar do lado do anticristo. Para terminar. Eu queria terminar com um testemunho da Bíblia. Segundo Macabeus. Capítulo 7. Um testemunho de pessoas que acreditavam na ressurreição. Você acredita na ressurreição? Pessoas que acreditavam na ressurreição. Uma mãe que acreditava na ressurreição com os seus sete filhos. Não é filme de terror, não. É testemunho. E testemunho que enche o nosso coração. Nós vamos ressuscitar com Cristo. Versículo 1º do 2º Macabeus 7. Aconteceu também. Antílco Epífanes que fez isso aqui, tá? Aconteceu também que sete irmãos foram presos junto com a sua mãe. Torturando-os com chicote e flagelos. O rei queria obrigá-los a comer carne de porco contra o que determina a lei. Um dentre eles. Olha só. Carne de porco. Nós já negamos Jesus. Por tantas coisas. Por causa de carne de porco. Eles não negaram a fé. Um dentre eles falando por primeiro disse. Que pretendes conseguir? E o que queres saber de nós? Estamos prontos a morrer. Antes que transgredir a lei dos nossos antepassados. Enfurecido o rei ordenou que se pusessem fogo na assadeira e nos caldeirões. Logo que ficaram incandescentes ordenou que se cortasse a língua do que falara primeiro. E lhe arrancasse o couro cabeludo. E lhe decepassem as mãos e os pés. Tudo isso à vista dos outros irmãos e da sua mãe. Já mutilado em todos os seus membros. Mandou que o levassem ao fogo. E ainda respirando o torrassem na assadeira. Espalhando-se por muito tempo o vapor da assadeira. Os outros juntos com a mãe animavam-se. A mãe não dizia. Não filhinho. Nega, nega, nega. Não. Eu te amo demais. Nega, nega. Aceita. Não. Eles se animavam. Uns aos outros. A mãe animava junto com os irmãos. Mutuamente. A morrer com coragem. Dizendo. O Senhor Deus está vendo. E na verdade compadece de nós. Segundo o que Moisés declarou pela voz de quem entou o seu cântico. Ele se compadecerá dos seus servos. Tendo morrido o primeiro dessa maneira. Levaram o segundo para a tortura. Após ele arrancaram o couro cabeludo. Perguntaram-lhe se havia de comer antes de ser torturado. Em cada membro do seu corpo. Ele porém respondeu na língua dos antepassados. Não farei. Por isso. A seguir também. Ele foi submetido às torturas do primeiro. Estando quase para expirar. Ele falou. Tu ó malvado. Nos tira da vida presente. Mas o Rei do Universo. Nos fará ressurgir. Para uma vida eterna. A nós que morremos por suas leis. Veja. A fé na ressurreição. Você pode tirar a nossa vida. Mas o Rei nos fará ressurgir. Novamente. Meus irmãos. Nós ressuscitaremos com Cristo. Eu fiz toda essa volta. Dizendo dos desafios. Das dificuldades. Para dizer para você. Nós ressuscitaremos com Cristo. Nós receberemos um corpo glorioso. Aqueles que morrerem primeiro que nós. Vão ser ressuscitados. E vão aos ares no arrebatamento. E depois. Se nós estivermos vivos. Nós iremos. Mas se nós morrermos um dia. Nós ressuscitaremos. No dia do juízo final. Quando Jesus voltar. Para buscar a sua esposa. A igreja. Nós ressuscitaremos. Se nós tivermos morrido. Se nós tivermos perdido. A nossa vida. Por causa da nossa fé. Não negue a Jesus Cristo. Morra. Porque Ele vai te ressuscitar. Ele vai te ressuscitar. Você ressuscitará com um corpo glorioso. Nós ressuscitaremos em Cristo. Os nossos que morreram. Se nós morrermos. Nós ressuscitaremos com Cristo. E nós precisamos ter essa esperança no coração. A ressurreição. Por isso. Nessa igreja pequena. Pobre. Mas fiel. A cruz. E a ressurreição. É nela. Que nós queremos caminhar. Todos os dias. Não esqueça. Dessa pregação. Todos os dias. Fieis. Sem abrir mão. Sem abrir mão. Dos valores. Da nossa fé. Mais fiéis. A Jesus Cristo. Eu queria convidar você. A ficar de pé. E a dizer para você. Nós não temos noção. Valerá a pena. Valerá a pena. Passar por todo o padecimento. Por toda a perseguição. Humilhação. Se preciso for pelo derramamento de sangue. Valerá a pena. Porque nada se compara ao que Deus tem preparado para nós. São Paulo vai dizer. Nenhum olho ouviu. Nenhum ouvido ouviu. Nenhum coração. Foi capaz de sentir o que Deus preparou para aqueles que o amam. É nós, meu irmão. Ele preparou algo de tremendo. De grandioso. De extraordinário. Passe. Passe pela perseguição. Passe pela humilhação. Permaneça fiel. Mesmo que você seja chamado de tolo. Tolos são aqueles que optam pela infidelidade. Todos são aqueles que abraçam o anticristo. Nós sim somos verdadeiramente os sábios. Mas os sábios abraçados à cruz. Um dia nós encontraremos o Senhor. Feche os seus olhos. Levanta os seus braços. E deseja do fundo do seu coração. Isso que nós vamos cantar. Talvez você não conheça, mas escuta. Sei que um dia te encontrarei. Face a face te verei. Sei que um dia te encontrarei. Face a face. Face a face te verei. Como o sol brilharás. Como o sol brilharás. Sobre nós. Sei que lá não há temor. Sei que lá não há temor. Não há choro, angústia ou dor. Não há choro, angústia ou dor. Pois serás tudo em nós. Pois serás tudo em nós. Senhor. Lá não existe dor. Lá não existe dor. Vou viver para o teu louvor. Vou viver para o teu louvor. E o teu abraço conhecerei. E o teu abraço conhecerei. E o teu abraço conhecerei. E os teus olhos contemplarei. Os teus olhos contemplarei. Diante de ti me alegrarei. Senhor. Me alegrarei. Senhor. Sei que lá só brilha a luz. Santo, santo. Santo, santo. Só tu és eu. E pra sempre, Senhor. Pra sempre, Senhor. Regue os seus braços lá do alto, lá do início. Sei que um dia te encontrarei. Te encontrarei. Face a face te verei. Face a face te verei. Esse é o canto da igreja fiel. Como o sol brilharás. E o sol brilharás. Sobre nós. Sobre mim. Sei que lá não há temor. Sei que lá não há temor. Não há choro, angústia ou dor. Não há choro, angústia ou dor. Pois será tudo em nós. Pois será tudo em nós. Senhor. Aponta pro céu e diga, lá não existe dor. Lá não existe dor. Vou viver pra o teu louvor. E o teu abraço conhecerei. Os teus olhos contemplarei. Dente de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz. Sei que lá só brilha a luz. Santo, santo. Só tu és rei. E pra sempre, Senhor. E pra sempre, Senhor. Que dizem, vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vamos, Senhor. A mesma fé que moveu o coração daqueles sete filhos e daquela mãe lá do livro dos macabeus. A fé na ressurreição. A fé nos céus novos e terra nova. A fé na Senhor Deus. Naquilo que é o cumprimento da sua promessa. Para cada um de nós. Traz avivamento para a nossa fé nessa manhã. Continue orando no Espírito. Traz avivamento para a nossa fé. Que as mães e os pais que estão aqui. Recebam a mesma coragem. A mesma esperança. A mesma ousadia. Daquela mãe dos sete filhos de Macabeu. Lá no livro dos Macabeus. Para que nós incentivemos uns aos outros. Na fidelidade. Na esperança da ressurreição. Na esperança da vida eterna. Na esperança de céus novos e terra nova. Na esperança da resposta. Do fortalecimento do seu espírito. No organismo. Na esperança da vida eterna. Na esperança da vida eterna. Senhor está diante de ti a sua igreja As pedras vivas do Senhor Aqueles que foram alcançados por essa pregação Senhor e que lutarão todos os dias Que combaterão todos os dias De glória em glória De luta em luta Para serem fiéis E serem esses que permanecerão de pé na tribulação Na perseguição e na esperança do Senhor Esperando o cumprimento da promessa Esperando o cumprimento da promessa Ergue os seus dois braços E o teu abraço conhecerei Diante de ti me alegrarei Senhor Sei que lá só brilha a luz Santo Se você Transcrição e Legendas Pedro Negri